O valor do estoque de crédito concedido ao setor do comércio situou-se nos 1,1 bilhões de quanzas no mês de abril, o que representa uma variação positiva de 20% face ao mesmo mês de 2019. O BNR realizou nesta terça-feira um leilão de divisas no montante de 50 milhões de dólares. Os 12 bancos participantes da sessão absorveram a totalidade das divisas oferecidas, sendo que a taxa média ponderada, apurada no final da sessão, foi de 581,618 quanzas por dólar. A taxa de câmbio média de quanzas registrou uma baixa, situando-se nos 582,661 para o dólar e nos 638,683 para o euro. As cotações do petróleo transacionaram em terreno positivo nesta terça-feira, sustentadas sobretudo pela diminuição da oferta da matéria-prima. O Brent, referência para as exportações angolanas, negociado em Londres, subiu 1,8% para 36,17 dólares. A Fitch informou nesta terça-feira que reviu em baixo as previsões do produto interno bruto, da zona euro, e antecipa agora uma contração de 8,2% para este ano. As novas previsões são piores do que as divulgadas no último Global Economic Outlook, que fixaram a queda em 7%. Para a instituição, as ligações significativas entre a classificação atribuída aos bancos e a dívida do país criam riscos de ciclos negativos, especialmente para a Itália, Portugal e Espanha, onde o rating dos bancos estão mais perto do grau de não investimento. Os preços dos produtos registraram variações. O açúcar valorizou 1,10%, encerrando a negociar nos 11,05 dólares, enquanto que o trigo caiu 0,39% para se fixar nos 506,75 dólares. As bolsas europeias fecharam a sessão desta terça-feira com fortes ganhos, ao valorizarem acima de 1% na generalidade, com destaque para as bolsas francesa, alemã, britânica e espanhola. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.